Já decorou a pequena lista de procedimentos que dei pro jantar de hoje? Já. Bom, só por garantia, vamos fazer um pequeno teste. Número 1, toda vez que o tio Fio levar o copo a boca, o que faz? Eu te elogio. Isso! E você decorou a lista de elogios? Já. Tá bom, quero ver. Número 2, toda vez que alguém disser Hillary, o que é que você vai fazer? Eu dou um latido. É isso aí. Até o jantar. Will, se você tiver um pingo de compaixão, você me libera. É um bom argumento. Não, vamos fazer o combinado. Ô, Hillary. O que é? Está na hora do jantar, decorou a nossa lista? Já. Tá legal, vamos fazer uma revisão. O que deve fazer quando eu bater a minha colher no copo? Ofender o Will. Ótimo. E o que deve fazer quando eu der um pigarro? Aí eu vou dar um tapa no Will. Caramba, você está fera. Vamos mais. Pelo alimento que estamos prestes a receber, agradecemos a Deus. Amém. Amém. Vivian, como foram suas aulas de hoje? Ótimas. Eu só queria que meus alunos se concentrassem mais na aula. Eles se distraem com muita facilidade. Eu vejo isso todo dia. E você, não? Hillary. Disse alguma coisa, querida? Não. Will Smith é perfeito. Puxa, obrigado. É bom ser reconhecido. Sim, mas talvez em outra hora. A sua mãe estava tentando falar e tenho certeza de que ficaria muito grata se não fosse interrompida. Desculpe. Bem, como eu estava dizendo, eu... Will Smith é o rei do universo. Puxa, obrigado. Eu gostaria de concluir o assunto se você não se importar, Hillary. Hillary. Olha, eu sei que todos ficam um pouco esquisitos na época das provas, mas não na hora do jantar. Me desculpe, mãe. Will Smith é a escória da humanidade. Hillary. Will Smith é o máximo da masculinidade. Hillary. Qual o problema dela? Hillary. 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 Parem, parem, parem. Não aguento mais, eu abandonei a faculdade. Pronto. Você fez o quê? Eu abandonei a faculdade. Abandonou a faculdade. E quando foi isso? Há três meses. Há três meses? Tem mentido pra gente todo esse tempo? Há três meses? Se vocês me deixassem explicar. Há três meses! Mãe, por favor, me deixe explicar. Eu não quero saber. Você andou mentindo pra nós e se passou pela sua cabeça que nós... Felipe, espere. Will, Carlton, Ashley, terminem o jantar na cozinha. Muito obrigada, Will. Cara, eles estão lá há uma hora. O que será que a Hillary disse pro papai e pra mamãe sobre as listas? E eu aposto que ela tá entregando tudinho pra eles. Não precisamos nos preocupar. Ela vem mentindo pra eles há três meses. Não tem um pingo de credibilidade. Mãe, pai, eu estou arrasado com o que aconteceu com a Hillary. Espero que suas mentiras cabeludas não prejudiquem ninguém. Carlton, sente. Talvez não tenhamos sido claros a respeito das regras desta casa. Não se deve chantagear nenhum membro desta família. Ah, desculpe. É que eu não sabia. Vocês dois estão de castigo por um mês. E isto, Will, somado àquele mês que já tinha, deve representar uma grande economia nas suas finanças. Papai, vocês já podem ir. Eu não sei, Felipe, estive pensando. No quê? Você sabe o que a Hillary disse quando estava a sós conosco? Você sabe que eu a pressionei demais? Que é difícil ter uma mãe que é professora de faculdade? De que é por minha causa que ela não teve coragem de conversar e admitir que fracassou. Vai dizer que você caiu nessa?